E aí meus amigos, é do tempo que eu vi de paca, igual essa eu nunca vi Olha que paca gorda e roliça rapaz, tu é doido meu amigo, que bicha bonita Tem gente que vai ver e que logo vai usurar, vai assim, ah não, essa aí merecei pra gordura rapaz Isso aí é a paca de estimação desse pessoal, ninguém sabe como é que eles conseguiram né Se pegou o filhotinho, se foi de pomata, a mãe, bicho tinha pegado a mãe dela E esse pegou e criou, só sei que a bichinha ficou mansinha, gosta de um carinho E vou falar pra vocês, olha, não sei vocês aí, eu não canso de falar Pra mim a paca é um dos bichos mais bonitos que existe na natureza E ainda mais uma dessa aí, gorda e roliça desse jeito, a bichinha tá sendo bem tratada, viu Essa aí merece ficar quieta no canto dela aí, que tá recebendo amor e carinho e ao principal comida Ô bacana, viu